Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e olha aí, isso aqui é tudo que eu usei até o momento na série inteira da ilha, ainda tem muita ilha disponível ainda para ser utilizada, mas não é tão simples quanto simplesmente só ocupar espaços, não é só ocupar espaços no jogo, é ocupar espaços de maneira útil, por isso que essa parte aqui de cima ainda está toda disponível, porque é uma parte que ela vai ser muito útil para mim no momento oportuno, por enquanto estamos nos atendo a essa parte aqui, a essa área aqui, e nesse episódio aqui eu vou apresentar para vocês de fato a Judite, a Judite vai funcionar nesse episódio, não tem mais como ela não funcionar, deixa eu apagar aqui, não tem mais como ela não funcionar, pelo simples fato de que eu não tenho mais como manter o diesel, não tem mais como manter diesel nessa ilha com essa produção de diesel que eu tenho aqui atual, deixa eu ver aqui, eu fiz mais um upgrade, agora a minha extração de petróleo é 10x aqui, só que já está no finalzinho, eu tenho mais 35 anos de extração de diesel aqui se eu continuar extraindo dessa forma, certo? Então eu já tenho que começar a me preparar já para a próxima plataforma de petróleo que seria essa aqui, que ela está mais longe e tal, então eu já tenho que começar a me preparar já para ela, mas por enquanto eu ainda tenho 35 anos e está de boa, eu só estou conseguindo manter a base aqui atualmente, porque eu estou com o decreto 2 de economia de combustível, que está me consumindo aqui 3 units por mês, então é pesado, esse decreto aqui é pesado, mas é ele que está me salvando aqui, é ele que está me mantendo vivo, certo? Fora isso, o que eu fiz aqui entre um episódio e outro? Ah tá, eu puxei mais um aqueduto daqui da outra reserva de água aqui, lá para o outro lado, lá por aqui, até aqui, para juntar junto com esse outro, para juntar junto com esse é melhor, é ótimo, para encher esse buffer aqui junto, então agora tem duas fontes de água que trazem água para cá, certo? A comida está muito de boa, está muito tranquila, tem ovo de sobra, tem carne de sobra, tem pão de sobra, salsicha também está sobrando aí de vez em quando, então está bem tranquila essa parte. Vamos lá, eu vou utilizar a Judite aqui, só que para ela funcionar, eu vou precisar de fazer uma série de coisas aqui, e a primeira delas que eu queria fazer era juntar a unit o suficiente para conseguir construir ela, deixa eu acelerar o jogo aqui, aí, para conseguir construir ela inteira, eu vou tirar por enquanto esse cara daqui, certo? Pode pagar aqui para desconstruir, não tem problema, e talvez eu precise fazer alguns ajustes na Judite, né? Então, opa, o que é que vocês não estão conseguindo liberar aí calcário? Espera aí que eu, ué, não está liberado aqui para, ah, eles não conseguem passar aqui, deixa eu remover isso aqui, aqui, ó, porque provavelmente eu vou arrancar fora tudo isso aqui, ó, provavelmente eu vou arrancar fora tudo isso aqui, deixa eu pôr para desmanchar isso aqui rapidamente, eles não conseguem passar aqui para vir despejar o calcário, isso aqui eu vou ter que pagar, não vai ter jeito, aí pronto, aí agora eles conseguem passar aqui, e esse aqui, tira a pausa e deleta também, esses dois aí eu só consigo tirar esse aqui, ó, não consigo deletar ele, ó, enquanto tiver, é, os módulos ligados nele eu não consigo remover, aí os caminhões estão vindo para cá agora, aqui está pronto, aqui já está liberada essa área aqui para a construção, então isso significa que agora eu posso trazer todos aqueles caminhões para cá, para continuar liberando essa área aqui para mim, deixa eu ver qual que é a área que ela está pegando essa torre aqui, vou aumentar agora essa área para cá, ó, para cá, e não aumentou não, acho que aqui está bom, vou aumentar essa área para cá e colocar uma zona de escavação só para iniciar o processo até aqui pelo menos, né, Ah tá, eu fiz aqui uma produçãozinha de, como é que é o nome? De bens domésticos, eu tinha esquecido de comentar, porque eu precisava do Unity, né, então eu fiz uma produçãozinha de bens domésticos aqui, mas toda hora está faltando vidro, né, porque eu só tenho uma produção de vidro, mas eu já tenho a nova forja de vidro, mas é o que eu falei para vocês, tá, eu preciso botar para funcionar essa nova fábrica aí de diesel, porque senão eu estou lascado, né, essa nova produção de diesel, porque senão eu estou muito lascado. Aí, beleza, agora eles conseguem chegar aqui, e aí eu vou tirar todo mundo daqui que está trabalhando nessa área aqui, sai todos os tratores, sai todos os caminhões, certo? Tira tudo dali, depois se precisar eu abro mais espaço lá, mas por enquanto eu consegui abrir bastante espaço lá, agora eu quero abrir espaço aqui, ó, para continuar a expansão franca aqui da cidade. Então vamos botar todas essas escavadeiras para trabalhar aqui, 5, 10, 15, 20 caminhões e 5 dos basculantes grandes, certo? O restante está trabalhando aqui, ainda está pegando essa área, aqui a galera está trabalhando aqui, já tem ferro suficiente, o cobre, beleza, os dois buffers aqui tem cobre o suficiente, está tranquilo, né, aqui está de boa, não preciso me preocupar com essa área. A parte aqui da manutenção também parece que está tudo certo, ó, manutenção, já estou consumindo 2.058 no máximo a manutenção, então era obrigatório realmente eu produzir mais manutenção, né, então foi no momento certo. E agora vamos lá, deixa eu pegar a menina aqui, Judite e vamos colar ela, acho que é o contrário, né, acho que é aqui, ó, certo? Eu vou colar ela, vou tentar construir ela de uma vez e vou pausar, né, porque eu não tenho trabalhadores o suficiente, provavelmente, mas eu vou colar ela mais ou menos aqui, eu vou deixar um espaço ali embaixo para eu poder trabalhar nela, acho que aqui está bom, ó, 6.862 peças de construção 3, eu tenho 6.700, tá bom. Vamos ver quanto é que fica para pagar ela, eu vou construir, né, e eu vou explicar, igual eu faço com as outras, deixa eu ver como é que fica para pagar ela. Eita, 3, 334, acho que eu nem posso acumular isso, eu só posso acumular 308. É por isso que não está passando ali o Unit, ó, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou pagar um pedaço dela, a área do petróleo aqui, principalmente, ó, a área de tratamento do petróleo, aqui, ó, vou pagar essa metade aqui, e aí eu vou pausar essa metade aqui, senão minha população não aguenta, né? Deixa eu só liberar tudo aqui, 26, aí, pronto, pausei tudo, certo? Deixa eu acumular mais um pouco, que agora eu preciso de quanto para pagar o resto? R$ 185, ok. É, deixa eu tirar esse cara daqui, pode pagar, esse cara aqui eu já posso despausar ele, ele vai embora daqui agora, que vai sair isso aqui, por que que eu estou tirando daqui? Porque eu vou precisar aqui, ó, a entrada do petróleo bruto é por aqui, tá? Por que que essa, é, a Judite, por que que ela tem esse formato? por que ela é baseada numa entrada de petróleo, de óleo bruto, de uma tubulação 3, de um duto 3, então, um duto 3, ele, de óleo bruto, né, é capaz de sustentar a Judite completa, por que ela tem na entrada dela aqui, ó, 8 destiladoras estágio 1, que cada uma consome 54 de petróleo cru, se a gente chamar aqui nas contas aqui, ó, são 54 vezes 8, olha lá, 432, esse duto aqui carrega 450 por mês, certo? Certo? Então, baseado nessas informações, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais pra cá, pra não me atrapalhar, um depósito de carga 6, ele não pode entrar em conflito com aquela, aquele pedacinho dele aqui, ó, o verdinho que está encostando aqui, ó, ele não pode sobrepor naquele outro verde ali, ó, então, eu tenho que pôr ele no máximo aqui, ó, vou até puxar um pouco mais pra frente, aqui, ó, certo? Porque senão ele não utiliza o estaleiro. Ok, vou pagar pra construir aqui, entrega rápida, e aqui nós vamos ter modos de líquido, o G já, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é que fica pra pagar esse restante aqui? 4.295 peças de construção. Eu estava pensando em tirar esse excedente aqui de, de armazenamento de fluido, porque tem muito aqui, ó, vou deixar uns dois, eu acho, só, que aí eu pego essas peças de construção 3 de volta, aqui, ó, pra tirar 4 de cada lado, ó, né, isso aqui eu fiz com bastante, olha que filha da mãe ficou, deixa eu pagar isso aqui, remove aqui, remove aqui, as peças de construção voltar, e aí ele vai me obrigar agora, pra puxar o duto aqui, né, ah não, conseguiram tirar, deixa eu pagar aqui, e aí eu vou puxar esse cara, essa água eu vou usar, tá, essa água aqui, ela não tá aqui à toa não, não tá de bobeira aqui na favela não, entrega rápida, e aqui, entrega rápida, certo, que eles não vão parar a minha eletricidade, aí, agora eu tenho bastante peças de construção de novo, acho que já dá pra pagar, né, 1,8,5, 1,7,4, é o que eu quero fazer aqui já, ó, pra começar a extração, então eu vou precisar de vários armazenadores aqui, eu já quero fluido 4 aqui, eu quero esse bitelão aqui, ó, 1, 2, 3, quero um buffer bom aqui, aqui eu vou liberar pra ir construindo, liberar pra ir construindo aqui, só vou pagar 1, Não, deixa eu juntar o unit ali, pra eu pagar logo isso aqui, vai, tem que ficar de olho ali, só na minha saúde, né, ó o diesel caindo de novo, mesmo com o decreto 2 de diesel, aí, já dá pra pagar, bora, que aí eu tiro isso aqui já do meu caminho, tome, tá pago, a judite tá completamente construída, deixa eu pausar aqui o restante dela agora, ó, o trabalhador já, arrigou, né, o loretariado aqui não, ih, não pausou, peraí, não tá pausando, pausou, ah, tava pausando a construção ali, aí, pronto, agora sim, todo mundo paralisado, greve geral, e vamos estipular o contrato aqui, importação de petróleo, aqui é petróleo, realmente, brabíssimo, né, a entrada de petróleo aqui, eu já fui até buscar, aí aqui, como é que vai ser, eu vou precisar que os caminhões passem por aqui, então, eu já vou me adiantar, fazendo aqui, uma rampa de veículo, nessa reta aqui, mais ou menos, aqui, ó, porque eu vou passar o duto 3 aqui, que vai levar o petróleo até lá, então, vai sair daqui, vai linha reta, até aqui, aqui, ó, ele entra aqui, e aí, aqui eu vou juntar um no outro, aqui, e aqui, certo? No duto 3, todo mundo recebe aí, o material, deixa eu só apagar aqui, pra todo mundo, a mesma configuração, dessa forma, olha, ele já trouxe já petróleo, tá fazendo o serviço dele já, vamos apagar aqui, e apagar essa ponte aqui, senão, ninguém consegue passar, aí, deixa eu explicar agora, esse cara aqui, deixa eu diminuir um pouco a velocidade, né, que agora, preciso explicar como é que esse cara funciona, porque não é simples, tá? Não é simples, eu fiquei, eu acho que uns, uns dois dias, construindo isso aqui, ó, eu ia construindo, ia mudando uma coisinha, ia mudando outra, até chegar nesse resultado, que ainda não é o resultado perfeito, mas é um resultado muito bom, tá? Porque aqui ainda tem esse espaço aqui, que aqui eu vou provavelmente puxar uma produção de, é, de borracha, provavelmente, ácido também, eu posso puxar uma produção de ácido, tá? Tem condições de puxar ácido daqui, né, fazer um fio, uma filtragem, pra, dividir aqui a saída entre fertilizante e ácido, mas eu vou explicando aos poucos, por enquanto, fiquem tranquilos, né, deixa pausado aqui, que aí na hora que eu precisar dessa população, eu vou precisar de uma vez, inclusive, o meu diesel já começou a baixar ali, então, eu tenho que ficar esperto. Como é que funciona isso aqui? Deixa eu ver se vale a pena eu já ir explicando, é que assim, ó, ele tem duas entradas, tá? Ele tem a entrada aqui do petróleo cru, né, que já tá vindo, né, esse cara aqui já tá responsável, falar nisso, faltou entregar combustível aqui, senão, como é que vai trazer, né, deixa eu colocar aqui uma entrega de combustível, entrega rápida, diesel, permanece cheio, prioridade máxima, exportação desligada, isso, senão ele não consegue buscar mais óleo, que já tem aqui, já começou a armazenar já, então, ele tem a entrada do petróleo cru, certo, e a entrada, eu vou tentar ser o mais breve possível na explicação, tá, porque é muita coisa que tá acontecendo aqui, e aqui tem a entrada de água, tá, essa entrada de água aqui, o que que eu já vou fazer? Eu já vou fazer um esquema que eu tava pensando em fazer, que é aqui, ó, eu vou desconstruir isso aqui, pelo menos até aqui, desconstrução rápida, certo, se eu fechar aqui, meus basculantes não passam, mas eu vou fazer aqui o seguinte, ó, eu vou construir aqui um distribuidor de duto, que ele já vai encostar direto nesse caso, pra esse cara aqui, aqui, ele já vai sair, direto pra esse cara aqui de volta, certo, só que aqui, ele vai sair com uma prioridade, eu não sei agora se eu coloco a rampa aqui, eu não coloco, o bom era colocar uma rampa aqui, ó, uma rampa mais ou menos aqui, acho que aqui ela não me atrapalha não, já entrega já, porque eu vou puxar daqui, ó, uma prioridade de sair daqui, ó, esse é o grande macete, puxar ele na altura máxima, e quando ele chegar aqui, eu ponho ele por baixo, aí, ó, e aí daqui pra frente, ele vai na altura máxima de novo, certo, que é, levar esse excedente de água, pode ser aqui, pode, aqui, 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 ele vai passar pelo ladinho do gasoduto ali, ó, aqui, não gasoduto, né, é um oleoduto, dá pra ir mais um pra cá, opa, certinho, ele vem até aqui, aí quando chega aqui, ele vai pra altura mínima, continua, aqui ele sobe pra altura máxima de novo, peraí que, mínima aqui, e sobe pra máxima de novo, o que é que ele não quer ver por aqui, tá batendo em alguma coisa, o que é que tá pegando aqui que ele não, ah, tem canos aqui, dutos na verdade, dá uma viradinha pro lado, aí, pronto, pô, aqui, aqui, e ele finaliza entrando aqui, perfeito, perfeito, pagar pra construir esse cara, já tá sendo construído, e pagar pra construir esse cara aqui, prioridade pra fora, nesse aqui, entrega rápida, ó, já começou a acumular água aqui, já, construiu, por que que é importante a construção dessa entrada de água aqui, porque eu preciso dar um start, é, no vapor, tá, porque as minhas caldeiras estão aqui, e essas caldeiras dessa BP aqui, elas funcionam hidrogênio, e já já eu vou explicar porquê, deixa eu só fazer algumas caldeiras aqui, pra dar o start no sistema, deixa eu só ver aqui, o meu vapor, ele entra aqui, esse aqui é a tubulação do vapor, ele vem por aqui, esse, o duto aqui tá ao contrário, alternar direção, aqui, ele vem pra cá, o vapor, e aí, aqui, ele começa a distribuir no estágio 1, já aqui embaixo, vamos fazer umas caldeiras aqui, eu tenho que fazer pelo menos 6 caldeiras, né, deixa eu fazer aqui, ó, umas 6 caldeiras aqui, a carvão, deixa eu virar o vapor, tem que virar pra cá, eu consigo fazer os caminhões traseiro, e o carvão pra cá manualmente, não vai precisar de muito aqui, então eu vou fazer desse jeito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo, chaminé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo, e aqui, eu vou puxar o duto daqui, direto pro vapor, aqui, dessa forma, encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa aqui, aqui, e aqui, e aqui, eu vou puxar a água, tem que puxar um de água aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou dar pausa nessa aqui, ó, daqui pra frente, porque aí a água vem pra cá e já começa a entrar nas caldeiras, certo, eu vou pagar essas caldeiras aqui, e permitir a entrega manual, vai queimar carvão por vapor, e liga a importação, desliga a exportação, copia, cola, 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 e cola, não paguei? apaguei, pô, aí, vamos acelerar o jogo de novo, e vamos esperar eles trazerem carvão pra cá agora, pra dar start no sistema, quando começar a entrar vapor aqui, eu, solto a pausa, e a gente vai conferindo tudo passo a passo, deixa só chegar o carvão, bom, pronto, chegou aqui o carvão, né, eles fizeram a entrega manual aqui do carvão, já tá começando aqui a encher os dutos aqui de vapor, né, eu vou deixar todos os dutos encherem, porque aí a gente tem um início já mais parrudo, né, porque quando eu começar a liberar a população, inclusive, seria interessante eu pagar já aqui, e começar a trazer mais gente, né, deixa eu já apagar isso aqui, ó, apagar aqui mais um assentamento, dá pra pôr mais um aqui, dá pra pôr mais um aqui, tem que pagar uns dois assentamentos aqui nessa brincadeira, e já vamos liberar aqui pra trazer gente, isso aqui não vai ser piada não, tá, vai uns 700 de população aqui, eu tenho 230, e fora o que eu vou inativar quando eu desabilitar a outra fabricação aqui, porque isso aqui tudo eu vou ir desabilitando aos poucos, tá, eu não vou desligar, eu não vou desconstruir de uma vez, tá, eu vou pausar e vou ver como é que isso aqui, é igual trocar servidor, né, pra quem é da área do TI aí, vai entender perfeitamente, tá, não é simplesmente comprar um servidor novo, colocar no lugar, ligar, e esquecer o antigo, não, não é assim que funciona, tá, liga os dois juntos, né, e vai aos poucos fazendo a migração, certo, tá entrando ainda vapor aqui, mano, vai vapor pra cacete, essa BP aqui, ela consome exatamente, se não me falha a memória, 288 de vapor, se não me falha a memória, é isso que ela consome, ela consome exatamente o que um, não, ela consome um pouco menos, que o, o reator nuclear aqui produz, ó, o reator nuclear produz 288, a gente chega nele, tá, em algum momento, calma, não é agora ainda, mas ele produz 288 de vapor, por, por mês, né, é bruto, o bicho é bruto, né, a gente chega lá, vamos ver, parece que entupiu, né, parece que entupiu, isso, entupiu, tem vapor já em todas as tubulações, que deveriam ter, vamos lá, eu vou diminuir a velocidade do jogo agora, certo, e nós vamos despausar isso aqui, deixa eu comprar uma população já, trazer um povo aqui para trabalhar, recebe aqui, tem mais aonde comprar aqui, recebe mais 10 aqui, e aqui mais 30, e a coisa eu vou pausando outras fábricas, tá, eu acho que as fábricas aqui de ferro aqui, por exemplo, eita, não está dando conta não, o que aconteceu aqui, não tem carvão, peraí que eu vou colocar um caminhão só para você, oxi, tá maluco, carvão tem, é que consome muito, né, consome muito, não é nem que não está chegando não, mano, é que o consumo é muito alto, beleza, vamos lá, volta para cá, certo, e nós vamos liberando isso aqui aos poucos, tá, eu vou liberar já aqui, a entrada da água para esse lado aqui, ok, certo, vou pausar todos esses caras aqui, eu não preciso mais deles, pausa aqui por enquanto, tá, para liberar mais população, 333 de pop, já construiu já os dois assentamento novo, já, eu chego a 4.140 já dessa maneira aqui, tenho comida para esse povo todo, devo ter, é muito provável que eu tenha, então, vamos lá, hein galera, por partes, porque o negócio é complexo, vai chegar o óleo adulto aqui, né, e vai reabastecer esses 8 aqui, então vamos despausar esses 8, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 8, vamos ver se vai sair fumacinha branca de todos, sim, fumacinha branca de todos, certo, como é que está funcionando o esquema aqui, entra o petróleo bruto por aqui, entra o vapor por aqui, nesse duto que está aqui em cima, então todos estão produzindo, quando sai, sai o óleo médio, e o óleo pesado, e a água ácida, então tem 3 dutos aqui na frente aqui, dos grandes, então para este lado aqui, deixa eu ver, não, não é aqui não, é aqui, então para este lado aqui, deixa eu tirar a pausa desse armazenador, é o óleo pesado, já começou a encher, e para este outro lado aqui, deve ser a água ácida, tira a pausa, água ácida, certo, então tem buffer para tudo aqui, nessa brincadeira, e aqui no meio, é o armazenamento, do óleo médio, tá, então, aqui ó, as 3 produções, são armazenadas aqui, nesses caras aqui, tá, do óleo médio, reparem que a entrada é aqui atrás, tem esse duto aqui ó, que traz para cá, toda essa produção, ele começa a ser armazenado nesse buffer, e ele vem para cá, quando ele chega aqui ó, ele tem 2 saídas na frente dele aqui ó, que é esta saída aqui embaixo aqui ó, tá vendo, essa saída aqui, e essa saída aqui, que divide para o estágio 2, né, então se eu tenho 8 estágio 1, automaticamente eu tenho que ter 8 estágio 2, que são esses 8 aqui ó, 4 aqui, e 4 aqui, então vamos soltar a pausa e ver se todo mundo funciona, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tem que subir fumacinha branca de todo mundo, só subiu de 1, só subiu de 1, porquê, pera aí, o que não está chegando aqui, aqui é saída, pera aí, deixa eu ver, deixa eu encontrar as entradas, aqui, saiu desse aqui também, e esse aqui não saiu, porquê? tem vapor, a entrada do vapor, tá, não está chegando o óleo, pera aí, que não está chegando aqui, deixa eu ver, o que está acontecendo, ah, está invertido esse aqui ó, alternar direção, vamos ver se agora sobe vaporzinho, acho que eu tenho que ligar de volta esses daqui né, porque está desligada ali a parte das caldeiras ainda, vou ligar aqui, para manter minha produção, ó, saiu fumaça dos 4 aqui, e saiu fumaça dos 4 aqui, o que que isso significa? Significa que, eu tenho produção já de diesel, então o meu diesel já está garantido, e o óleo leve, o óleo leve está vindo para cá, então se eu tirar a pausa aqui ó, pimba, óleo leve já começa a encher aqui, e se eu tirar a pausa aqui, pimba, o óleo diesel já começa a encher aqui, e esses armazenadores aqui, eu também posso tirar, isso aqui é um buffer de óleo diesel, tá, para quem não percebeu, tudo isso aqui vai ser óleo diesel, então não é brincadeira não, isso aqui vai encher rápido, então passamos pelo estágio 2, que era até onde ia essa BP aqui, né, essa BP aqui, né, singela e humilde, ela só ia até aqui, até a produção do óleo diesel, e a gente queimava o óleo pesado, e o óleo leve nas caldeiras, porém, agora nós temos o estágio 3, que são esses caras aqui, que ele pega o óleo leve, o vapor de alta pressão, e transforma em nafta e gás, então vamos soltar a pausa, e ver se sobe fumacinha aqui, tudo certinho, eu estou indo, né, igual o jack estripador aqui, por partes, libera aqui, vamos ver, subiu fumacinha de 2, ok, 3, aqui, 4, subiu fumaça dos 4, então os 4 estão funcionando, certo, isso significa que vai chegar aqui a nafta, então, tira a pausa aqui, já já deve estar chegando uma nafta aqui, ó, porque ele produz nafta e gás, então o armazenador do gás, se não me engano, é esse aqui, tira a pausa, ó o gás já aí, certo, então aqui nós temos nafta e gás, já sendo armazenado, né, a parte da tubulação, não vou mostrar, né, porque realmente vocês podem ver, que não é, não é coisa para principiantes, né, a parte da tubulação aqui, né, o negócio está, está complexo e bem feito, tá, modéstia à parte, está complexo e bem feito, é, e aí fica a nafta aqui, certo, saindo do estágio 3, depois da produção da nafta, eu tenho dois craqueamentos laterais aqui, eu tenho o primeiro craqueamento aqui, que transforma nafta e vapor de alta pressão, em mais gás, e mais água ácida, certo, e aqui desse outro lado aqui, eu tenho outra unidade de craqueamento, que transforma, quem, o óleo pesado, né, que a gente queimava antes, mais hidrogênio, então eu preciso de hidrogênio para queimar isso aqui, transforma em mais diesel e mais gás, tá, então eu vou liberar este lado aqui, porque aqui eu preciso do hidrogênio, tá, então ele não vai funcionar se eu liberar aqui, então vamos soltar a pausa desses caras aqui, dois, três, quatro, certo, e todos estão funcionando, tá girando ali, esse aqui não sai fumaça, se eu não me engano, né, mas todos estão funcionando, então toda a nafta daqui, pelo menos esse estágio inicial, já tá adentrando aqui, nessa produção, daqui vai sair água, é, cadê a saída da água, é esse duto aqui, água ácida, que ele junta com este aqui, vem por aqui, ó, e vai lá de novo na água ácida aqui, então voltou a água ácida para cá para trás, certo, e a saída, a outra saída dele é gás, que já está entrando aqui junto com este aqui, saída de gás, que eu acho que é esse duto, aqui de baixo, aqui, esse aqui, é o que traz gás para cá, beleza, com o gás na mão, a gente chega até essas unidades aqui, ó, que são o reformador de hidrogênio, que eu nunca usei na série até agora, tá, mas ela, né, é o quente pelando para a produção de hidrogênio no seu jogo, ela produz com gás, né, e vapor de alta pressão, ela te dá bastante hidrogênio, hidrogênio e dióxido de carbono, certo, então vamos soltar a pausa desses aqui, porque eles já devem funcionar, dois, três, quatro, cinco, os rates aqui estão todos, é, iguais, tá, então, por exemplo, se aqui eu estou trabalhando com essa quantidade aqui, é porque vai consumir o gás que eu tenho aqui para ser consumido, tá, a gente vai ter um, uma pequena, ó, isso aqui não é para estar pausado não, isso aqui, aí, pronto, ó, tá girando aqui, tá girando aqui, girando aqui, aqui, aqui e aqui, então todos os reformadores de hidrogênio já estão produzindo hidrogênio, certo, que vem para cá, então aqui vai hidrogênio, certo, e aqui vai, dióxido de carbono, tá, então esse aqui armazena dióxido de carbono e esse aqui armazena hidrogênio, por que que eu estou armazenando? Porque pode ser que mais para frente, pode ser não, eu vou usar esse dióxido de carbono com alguma coisa, e já deu zica ali na quantidade de trabalhadores, né, acho que dá para pausar a produção de, dá, dá, o cobre dá para pausar, dá uma pausa aqui, que aí a população vai entrando, depois eu, eu pauso, eu despauso ele, então eu tenho que pausar aqui, e pausar esses caras aqui, aí vai me sobrar ali 140 de população, beleza, aí dá para brincar com esse 140 aí, ainda tem muita coisa aí, dá para rolar aqui, mano, nessa brincadeira, que a judicia não é fraca não, é, está produzindo, né, e o que acontece com esse hidrogênio, ele entra por aqui, nesse distribuidor, e ele tem uma prioridade para fora aqui, ó, que ele vem por aqui, por cima, ele entra aqui, e onde é que ele vai parar? Nas caldeiras a hidrogênio, hidrogênio, tá pensando o que é que o Marcelo está de brincadeira? Aqui, ó, vamos soltar aqui a pausa nas caldeiras a hidrogênio, certo? E vamos soltar a pausa dessa entrada aqui, né, que é a água que vai levar para as caldeiras, e soltar essa pausa aqui, que esse cara reforma o meu vapor esgotado, tá, porque quando você queima vapor de alta pressão na caldeira, ele retorna para você vapor de alta pressão e vapor esgotado, certo? Que ele volta através do sistema aqui, para cá, para cima, ele retorna para a caldeira, né, para a caldeira não, desculpa, para a torre de resfriamento, e ela retorna com prioridade de entrada aqui, ó, então a água sempre vai voltar através dessa torre de resfriamento para cá, certo? Então o 96 de vapor esgotado vai virar 72, que é exatamente o que isso aqui produz, tá? Exatamente? Não é menos, né? Produz menos, produz 72 de vapor esgotado aqui, então é a cada dois meses, ele me produz 72 de água e dá uma sobrinha de vapor esgotado, né, mas sempre tem água para voltar por esse cara aqui, certo? Então as caldeiras a hidrogênio já estão trabalhando, isso significa que isso aqui já pode ser pausado para liberar a população, tá? Porque agora as caldeiras já produzem o que eu preciso, vamos ver aqui se está tudo certo, saída, entrada de água aqui nas caldeiras, e saída de vapor aqui, ó, todas as caldeiras estão, estão trabalhando, ó, água e hidrogênio, água e hidrogênio, água e hidrogênio, essas duas estão ligadas, já vi, essa aqui está ligada também, então está tudo certo, só essa aqui que não ligou ainda, por quê? O vapor está saindo aqui, acho que não tem espaço, né? Deixa eu ver, é, não tem espaço, porque aqui tem vapor, entupiu de vapor já, certo? Que é o mesmo vapor que volta para cá para o reformador, ah, tá, CO2, ó, entupiu o CO2, o que está acontecendo aqui com o CO2? Ele vem por aqui por cima, ele vem aqui, ah, está pausado aqui, tira a pausa, aqui, está pausado, esse cara aqui, por que ele está pausado? Porque eu pausei, é claro, né? Só que ele é utilizado para quê? Ele tem a entrada dele aqui do CO2, ele tem uma prioridade de saída para o armazenador de CO2, ó, que está ficando aqui, e quando não tiver mais como armazenar CO2, ele vem para essa torre aqui, que eu vou soltar a pausa agora, certo? Então, quando não tiver mais como armazenar CO2, vem para cá, tá? E daqui para frente, vocês já conhecem, tá? Isso aqui é a minha BP lá de, ah, mas ela está errada aqui, né? Quando cola, ela tem esse defeito aqui, ó, deixa eu remover daqui até aqui, remover daqui até aqui, tem que remover esse daqui também, não sei por que que acontece isso nessa parte aqui, deixa eu apagar aqui, para remover, chegou mais gente, boa, daqui até aqui, e daqui até aqui, só isso, É, paga para construir, certo? Eu tenho 169 trabalhadores disponíveis, vamos lá, eu posso soltar tudo de uma vez aqui? Acho que não, não tenho população para isso, mas vamos começar pelo mais importante, que é o stripping de água, que aí eu já tenho vários armazenadores aqui, que podem ir bufferizando isso aqui, então vamos liberar aqui os dois armazenadores, né? Um é de água e o outro é de, deixa eu ver se tem alguma coisa ali, ó, está ligado aqui, é importação, exportação, esse aqui também deve estar, e esses aqui em cima, também estão, esse aqui é só exportação ligado, vamos soltar a pausa desses caras aqui, esse aqui também, que esse aqui está desligado também, esse aqui pode soltar a pausa, que é o calcário, pode começar a trazer calcário para cá, dessa forma, esse aqui solta a pausa, aqui embaixo tem um cara pausado, tira a pausa dele também, certo? E vamos soltar a pausa do stripping, para iniciar a consumir essa água, olha o tanto de água ácida que eu já tenho, só nessa brincadeirinha aqui, eu estou na velocidade lenta, tá? Então, vamos colocar aqui, talvez eu dê uma pausa na outra BP, tá? Porque essa aqui, vai ser, eu vou soltar tudo aqui, solta tudo, eu acho que eu nem, nem deveria ter feito de, ó, já está faltando trabalhador, solta tudo aqui, eu nem deveria talvez ter feito essa aqui, viu? Acho que eu perdi tempo no episódio passado, fazendo essa daqui, eu vou, é, dar uma pausa nisso aqui tudo, vou pausar isso aqui tudo, pausar, pausar, deixa eu pausar isso aqui também, certo? E vou cancelar o contrato por enquanto, deixa eu ver se ficou cancelado aqui, contratos, perfeito, está cancelado, aqui ó, cancela o contrato, pronto, né? Para não ficar gastando aí meu unit, com esse contrato aqui, apesar dele ser bom, inclusive já tinha 1700 aqui de água parado, por que será que parou tanta água aqui? Né? Que eu quero essa BP aqui funcionando, essa aqui para mim é muito mais importante, olha a quantidade de diesel que eu já tenho aqui, nessa brincadeira, agora que eu tenho hidrogênio, né? Voltando aqui, agora que o hidrogênio está disponível, aqui ó, quem pode ser ligado aqui também, o meu craqueamento de óleo bruto, com hidrogênio, em mais diesel e mais gás, então, solta aqui, vamos ver se ele vai começar a girar tudo, todos estão girando, né? E aqui eu tenho uma saída de óleo diesel que volta aqui para o meu sistema, para abastecer o óleo diesel, e eu tenho a outra saída de gás, que é essa aqui de baixo, aqui ó, que leva um gasoduto por aqui, que une junto com a saída de gás desse outro aqui, e leva o gás até esse armazenamento aqui, complexo, né? Falei para vocês que o negócio ia ser bruto, certo? E aqui faltou só tirar a pausa da produção de fertilizante 2, né? E o fertilizante 2 vai começar a ser armazenado aqui, deixa eu já marcar ele aqui, fertilizante 2, mantenha vazio, dessa forma, ok? Eu vou manter essa BP aqui congelada, tá? Por enquanto, só por enquanto, tá? Só por enquanto, deixa ela congelada aí. Eu só vou deixar trazendo para cá ainda a escória, pode tirar a pausa aqui, vou deixar só trazendo a escória para cá, certo? Então, a produção aqui, ela já está autônoma já, então eu não preciso mais dessa área aqui embaixo aqui, isso aqui, não preciso mais. Pode pagar para tirar, e esse duto aqui também, certo? Então, como eu falei para vocês, a BP possui duas entradas, eu vou salvar ela de novo, tá? Com essa configuração aqui, e vou jogar na pasta, tanto é que ela nem está na pasta, ela está fora da pasta, porque ela não estava pronta ainda, né? Precisa fazer esses últimos testes, essas últimas adequações, mas ela é uma BP que para você colocar ela para funcionar na sua base, né? Você vai precisar de separar um vapor, né? Você vai ter que fazer um vapor para dar start nela, ela não funciona, ela não inicia sozinha, tá? Porque como ela roda hidrogênio, a não ser que você tenha produção de hidrogênio já sobrando. Se você tiver uma produção de hidrogênio sobrando, você pingola o hidrogênio aqui, cadê? Ah, por isso que essa caldeira não está funcionando aqui, está desconectado, o que está acontecendo aqui? Hidrogênio, hidrogênio, não, está funcionando sim. Aqui, pingola o hidrogênio aqui, tá? Essa aqui é a passagem do hidrogênio, esse duto que vem lá de trás, já está sobrando hidrogênio, e CO2 também, mas olha o hidrogênio já subindo, esse hidrogênio aqui eu posso usar para diversas coisas, isso aqui é sobra, eu posso tanto utilizar ele, como eu posso simplesmente queimar ele também, que não é aconselhável queimar hidrogênio, que hidrogênio é um baita combustível limpo, né? E para quem tem o olhar mais atento, notou o que nessa BP aqui? que ela tem zero emissão, tá? Ela não polui absolutamente nada, tá? Tirando aqui, né, claro, né, a emissão de CO2 aqui, que se você colocar esse cara aqui, ó, para trabalhar, cadê? Aqui, ó, a bomba de injeção de gás, que eu posso colocar, acho que talvez aqui em algum lugar, por aqui eu posso pôr, eu acho, aqui, tá vendo? Eu posso pôr ela aqui, ó, mas eu não vou colocar, tá? Se eu colocar essa bomba em algum lugar, aqui próximo aqui, aí realmente ela é emissão zero, tá? Porque aí vai jogar esse CO2 para baixo do solo, né, e acabou, não tem emissão nenhuma. Então, essa BP aqui completa, ela não polui nada desse tamanho aqui, ó, eu já estou com um armazenamento de diesel aqui, o diesel estourando já, tá? Eu já estou com sobra aqui de hidrogênio, sobra de água, tá? Tem essa sobra de água aqui também, é... já já vai começar, por que que o stripping não está funcionando? Não tem saída de... Pera aí... Aqui amônia... Opa! Fiz cagada aqui! Fiz cagada aqui! Fiz cagada aqui, não é esse duto aqui, eu colei errado aqui, tira fora esse... Acabei colocando duto errado aqui, né, agora que eu vi. E é duto 2. É aqui, ó, é aqui. Entrega rápida, deixa eu ver se ficou vapor aqui, tem que remover os produtos aqui, remover... Aí, agora é amônia. Pronto, ainda bem que eu vi a tempo, mas de qualquer maneira, eu ia ter que ver, né? Porque eu tenho que ver todas as fábricas rodando, que nessa aqui está rodando todas, ó, então eu sei que está produzindo aqui o... Enxofre, Amônia e Água, né? Aí, agora sim, começou a sair o Enxofre, né, que já vem para esse buffer aqui, que eu vou deixar desligado a exportação, e a importação pode deixar ligada, não tem problema não. Que aí eu volto a produzir Score aqui, Certo? Então agora, somando essa BP aqui, né, já já vai pingar aqui o... Já deveria estar rodando aqui, né? Saída da Amônia... Ah, tá, é verdade, eu tenho que passar por aqui pelo fertilizante 1, ó. Aí está entrando aqui, está girando, está girando, está girando, está girando, beleza, produzindo fertilizante 1 tudo aqui. Então se eles estão produzindo, significa que já está saindo fertilizante 1. Ó o cano aqui, saindo fertilizante 1 aqui. Aqui ainda não saiu, mas vai sair agora, Fertilizante 1, e aqui também fertilizante 1, que passa por aqui por cima, e entra aqui. desligado aqui, entrada e saída. Daqui, ele sai por aqui por cima, e aqui vocês já conhecem já, né, ele entra aqui, ó, nesses caras aqui, e produz fertilizante 2. Por que que ela é uma BP incompleta, né? Porque esse espaço, essa área que está aqui do lado aqui, provavelmente eu vou produzir com esse excedente de enxofre aqui, ácido, e... o que mais? Não é porque eu tenho uma sobra de água aqui, né, não esqueçam. Tenho uma sobra de água, eu vou produzir ácido e borracha ainda aqui. Eu não coloquei nessa BP, mas eu vou colocar, vou colocar, né, até mesmo porque essa área aqui, ó, vai sair toda fora. Eu só não vou tirar ainda, porque eu ainda estou um pouco dependente dessa energia aqui, ó, mas eu já posso já fazer uma outra produção energética melhor, né, mais eficiente do que essa aqui, em outro local. Tá? Esse hidrogênio não dá conta, tá, de produzir energia para mim. Infelizmente, esse hidrogênio aqui não dá conta. Não sobra o suficiente para isso, mas sobra para pelo menos, acho que, uma ou duas caldeiras. Eu acho que sobra hidrogênio aqui. Certo? Então era isso, galera. Tá apresentada a Judite, tá? Isso aqui eu vou ir pausando agora aos poucos, né, vamos pausar isso aqui. Acho que eu vou ter que atribuir o contrato lá. Bom, aqui já era, né, toda essa área aqui, ó, eu já posso pausar todos esses caras aqui, eu não preciso mais deles, ó, pode parar essa emissão aqui, pode parar isso aqui. aqui eu tenho que manter que é meu sal, aqui pode pausar todo mundo, certo? Esse stripping aqui também eu não preciso mais dele, deixa só queimar o restante. Essas turbinas, elas funcionam de maneira autônoma, né, elas queimam com essas duas caldeiras aqui, então não tem problema. Pode pausar aqui também, certo? e só. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Por enquanto, aos poucos eu vou ir mudando, né, mas aqui, ó, como vocês podem ver, já tem um armazenador inteiro já de diesel, e aqui tá tranquilo. Beleza? Finalizou o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu. Falou, a Judite aí, funcionando, rapaz, respeita. What's in the end? Again and again.